Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo ótimo? Espero que sim. Bom, vamos para a nossa videoaula de hoje. Hoje nós vamos já entrar na parte mais prática da matemática, a parte de resolução mesmo. Vamos ao que interessa da matemática, que é resolver exercícios. Antes disso, por favor, se inscreva no canal, divulgue para os seus amigos, dê sugestões de alguns assuntos que vocês queiram ver aqui no canal, que eu estou à disposição. E se tiver alguma dúvida, entre em contato comigo. Bom, vamos lá. Nós vamos tentar resolver, pessoal, uma das expressões numéricas, como a gente viu a introdução na aula passada, que está gerando muita polêmica nas redes sociais, que são essas expressões, e tem muita gente errando as expressões. E aí, às vezes, as pessoas até comentaram comigo, nossa, Júlio, mas o pessoal viu lá e diz que 98% das pessoas erram essa questão. Isso acontece mesmo? O pessoal até pergunta para mim, eu corrijo muito a prova de ensino superior, da engenharia. Então, o que acontece, pessoal? Infelizmente, é uma triste realidade que tem no nosso país, que o pessoal não sabe resolver esse tipo de expressão aqui. E quando as pessoas não sabem, às vezes por vergonha ou por alguma coisa assim, eu acho que não tem que ter vergonha, eu acho que é vergonha você não querer conhecer, não querer aprender. Porque isso daqui são expressões que a gente viu há muito tempo atrás, quando a gente estava no primário ainda. Então, acaba esquecendo mesmo, pessoal. Infelizmente, é normal acontecer esse tipo de coisa. A gente tem uma memória que não é tão fotográfica assim, né? Então, acaba esquecendo mesmo. E se a gente esquece da maneira correta de se resolver essas expressões, a gente acaba errando um exercício que é mais avançado. Onde eu estava até falando com um amigo meu, o Alexandre, o Alexandre Barranco, um abraço aí, Alexandre. E ele estava falando de balancete, de empresa, né? Então, cálculo que é feito na área empresarial, conta de mais e menos que tem ali. E se você erra o começo dele, você erra todo o demonstrativo contábil da empresa. Então, são coisas básicas assim, que vão fazer que vocês errem no avançado, tá? Então, a gente vai passar aqui essa videoaula, de forma que vocês possam saber como resolver esse tipo de expressão, tá bom? Bom, vamos lá, pessoal. Esse primeiro aqui. Primeira coisa de tudo, ó. 7 mais 7. 7 dividido por 7. 7 mais 7. 7 vezes 7 menos 7, tá? Quanto que dá isso, tá? Primeira coisa que você vai ver. Lembra da nossa aula passada? Primeira coisa que tem que resolver são os símbolos, né? Os símbolos que nós temos, que é parênteses, colchetes e chaves, mas aqui não tem nenhum desses elementos, desses símbolos, tá? O que que tem aqui? Nós temos adição, divisão e subtração e multiplicação. Na ordem de resolução, primeiro a gente vai resolver a adição, a divisão e a multiplicação, pessoal. Essa é a ordem, tá? Então, como que a gente vai resolver? Então, a gente já vem aqui, ó. Pode até marcar com marca-texto, não tenho vergonha disso. Tá, ó. Aqui nós temos nossa divisão e aqui nós temos multiplicação. Tá bom? Então, o que a gente vai resolver primeiro? Divisão e multiplicação. Vamos lá. Então, nós pega é fogo, né? Vamos aqui copiar o 7, tá? Mais. Então, o que eu recomendo? Faça assim umas chaves, assim, ó. Tá? Pra demonstrar o que que você tá resolvendo primeiro. Tá? Então, 7 dividido por 7 dá 1. Mais. 7 vezes 7 dá 49. E aqui você copia. Tá? Então, o que que você vai fazer agora? Bom, já eliminamos a divisão e a multiplicação. Agora sim a gente pode fazer a adição, tá bom? Então, você pode dividir aqui, ó. Não tem problema nenhum, ó. Aqui você faz 7 mais 1 dá 8, tá? Mais 40. Aí você pode fazer, resolver aqui também, ó. 49 menos 7. Quanto que dá? 42. Tá? 8 mais 42 vai dar 50. É isso. Tá? Quais são os erros comuns que as pessoas cometem, né? Como a gente resolve da esquerda pra área direita, porém, esquece de seguir essa regra que eu passei aqui pra vocês agora. O que acontece? A pessoa soma aqui, ó. 7 mais 7, aí vai dividir 49 por 7 e assim por diante e acaba errando a conta, tá? Vamos ver um outro exemplo aqui. Ó, esse daqui também tava aí nas redes sociais, tá? Então, qual o primeiro passo? Identificar a multiplicação, né, e a divisão, né? Ou identificar as operações que nós temos. Então, aqui nós temos uma multiplicação, tá vendo? Então, a gente vai começar por ela. A gente copia o 4, vai 5 vezes 4, 20. Aí, copia o restante, mais 1, menos 5, mais 10. Tá aqui, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vai somar, vai somar os algarismos. Aqui, ó, 4 mais 20, vai dar 24. Com mais 1, 25, tá? Aí, mais 10. Não, vamos copiar aqui primeiro, 5 mais 10. Aí, o que a gente vai fazer? 25 com 10, vai dar 35. Menos 5. 35 menos 5, dá 30, tá? Ok? Então, é isso. Esse é o resultado, tá bom? Então, sempre fazer a multiplicação primeiro. Vamos pra esse último aqui, ó. Mesma coisa também, mesmo racional. Então, por exemplo, nós temos uma multiplicação aqui, tá vendo? 6 vezes 5, tá? Então, a gente copia o 3. 6 vezes 5, 30. Mais 2, menos 7, mais 11. Tá? Então, vamos dar 30 mais 3, mais 2. 30 mais 3, 33, com mais 2, 35. Tá? 11 menos 7, mais 11. Então, a gente vai fazer 35. Não, aqui a gente pode já somando. Então, vai dar 6, 46. Desculpa aqui, pessoal. 46 menos 7. 46 menos 7, vai dar 39. Tá ok? Então, é isso, pessoal. Então, sempre resolver a multiplicação e a divisão. Depois, você parte pra adição e subtração. Sempre assim, tá? Primeiro de tudo, né? Você vai avaliar se existem os símbolos, né? Que são os parênteses, colchetes e chaves. Então, tem que resolver tudo que tiver primeiro dentro do parênteses, depois dentro do colchetes e depois da chaves. E aí, a ordem das operações é divisão, multiplicação, adição e subtração. Antes disso também, que não é o caso, depois a gente vai chegar com calma nesse tipo de expressão. Mas existe também potenciação e radiciação, tá? Quando for o caso, eu vou falar pra vocês a ordem que tem que resolver, tá bom? Bom, pessoal, é isso que eu queria mostrar pra vocês. Queria resolver essas expressões aí com vocês, pra vocês darem uma olhada, tá? De como que se resolve. E à medida que for aparecendo aí também no Facebook, eu vou resolvendo aqui com vocês também, tá? Pra que vocês possam pegar a prática, tá bom? Não tenham vergonha de estudar, pessoal. Não tenham vergonha de errar. Pratiquem mesmo. Continua praticando com aquela tabela minha, aquela tabela que eu passei pra vocês, de cálculo numérico, com operações básicas. Porque aquilo vai fazer com que você tenha uma prática até chegar à perfeição. Tá bom? Obrigado, se inscrevam aí no canal e qualquer dúvida, entre em contato comigo. Um abraço e bons estudos.